Saiba o que acontecerá em Contigo Sim em 14 de maio, capítulo 17. Antes de começarmos este vídeo, gostaria de pedir a cada um de vocês que possam doar qualquer valor para as pessoas do Rio Grande do Sul. Este é o Pix da Vaquinha. Os correios e aeroportos de todas as cidades estão se juntando para transportar doações de alimentos, roupas e outros para lá. Então vamos todos ajudar quem está passando por esse momento difícil. Ângela e Leonardo seguem conversando e a mocinha admite que, apesar de tudo, ainda está apaixonada por Álvaro. Leonardo fala para ela não se sentir culpada e que a única diferença entre eles é que ela deu tudo por esse relacionamento. Ângela questiona como pode amar alguém que lhe machucou tanto. Leonardo fala que ela se surpreenderia com o sentimento e que poderia seguir apaixonado por alguém que lhe machucou. Leonardo fala sobre alma. Ele fala que estava mexendo em sua carteira e caiu uma foto dela. Ângela pergunta o que sentiu quando viu a foto. Ele fala que nada mais que uma foto, mas sente que seu subconsciente está o traindo. Ambos se consolam desejando que melhorem. Leonardo recebe uma mensagem de alma. A polícia chega no quarto onde Álvaro estava e descobrem que eles já não estão mais lá. Fugêncio vem comunicar a Adela que não irá conseguir um táxi para aquela manhã. Adela fica preocupada com o estado de saúde de Gabino. Adela pede ao compadre que fique com Gabino enquanto ela vai na vizinha, pois não quer deixá-lo sozinho. Ele diz que fica e quando Adela sai, ele pega o travesseiro e asfixia Gabino. Geraldo e Beatriz estão conversando quando a campainha toca e Beatriz informa que alguns de seus empregados saíram e Geraldo vai abrir a porta. Ele recebe uma intimação no nome de Álvaro e Geraldo descobre que Álvaro está sendo acusado de bigamia. Adela flagra seu compadre matando o marido. Ele fala que seu compadre já estava mal e não tinha mais jeito. Adela começa a bater nele e o chamando de assassino. Ela conta que ele irá pagar pelo que fez. Ele fala que se ela fizer alguma coisa, ela irá se juntar com Gabino. Ele fala que quer começar uma nova vida ao lado dela e tenta beijá-la. Adela consegue fugir. Geraldo não consegue acreditar no que a polícia fala e eles entregam a intimação. Geraldo nega dar o endereço onde Álvaro está e ele fala que só irá dizer diante uma ordem do juiz. Geraldo assina e diz que estão enganados. Beatriz vem e pergunta quem são os homens e o que está acontecendo. Leonardo fala que Alma lhe escreveu que sente muito pelo que aconteceu com sua mãe. Ângela pergunta se Alma ainda continua lhe mandando mensagem e Leonardo fala que não e que é a primeira vez que lhe manda mensagem depois que terminaram e fala que ela e sua mãe têm uma relação muito próxima. Ângela pede que ele a responda e Leonardo fala que talvez mais tarde. Dona Pura briga com os netos e chega Luz e Guilherme e pergunta o que está acontecendo. Dona Pura pede que eles falem. Pablo fala e Abel tenta se defender e Dona Pura continua brigando. Ela conta a Luz que eles apostaram qual dos dois iria dar um beijo em Luz primeiro. Guilherme pede que Contu e sua mãe não se metam e começa a bater neles. Geraldo conta a Beatriz o que está acontecendo e ela lamenta e diz que pode ser um erro. Geraldo lembra da mulher que apareceu gritando na igreja. Ele fala que não pode atrapalhar a viagem dos dois. Beatriz começa a tossir e Geraldo a ajuda. Adela está na mata tentando fugir. Fugêncio continua a seguindo. Leonardo fala que Ângela tem que comer algo e de repente Sandro chega e convida os dois para comer. Ângela se apresenta a ele. Sandro pergunta se Ângela é a mulher que está roubando o sono de seu filho. Ângela fica sem graça e Sandro tenta se explicar. Ângela fala de alma e Leonardo pede que deixem esse assunto de lado e voltam a se apresentar. Leonardo pergunta de sua mãe. Adela está fugindo e Fugêncio a persegue. Geraldo diz que irá ligar para Samanta e esclarecer as coisas. Ele tenta ligar para a filha, mas o sinal da ligação é ruim, então Geraldo manda uma mensagem para a filha e comunica que chegou em sua casa uma intimação para Álvaro, de uma tal de Ângela Gutierrez, e pede que eles voltem o mais rápido possível. Samanta mostra a mensagem a Álvaro, questionando mais uma vez sobre Ângela. Adela se esconde atrás de uma árvore e Fugêncio passa direto. Dário vê Ângela no hospital e tenta ligar para Álvaro. Samanta pergunta sobre Ângela e Álvaro continua mentindo para Samanta. Eles brigam na piscina e ela exige que eles voltem imediatamente. Sandro continua conversando com Ângela e Leonardo. Ângela diz que quer ajudá-lo. O médico chega e diz que quer falar com eles. Pablo e Abel se explicam para Luz. Ela se mostra muito chateada. Luz fala de seus sentimentos e de seu filho. Dário continua tentando ligar para Álvaro e mais uma vez deixa um recado urgente. Álvaro e Samanta arrumam as malas e continuam brigando. Adela pede ajuda a Deus e no momento que se levanta, Fugêncio a encontra e diz que se ela fugir, ele irá dizer que foi ela quem matou o marido. Adela fala que isso é mentira e ele pergunta em quem eles irão acreditar, em uma louca que ninguém sabe quem é ou nele que tem um primo policial. Fugêncio pergunta se ela prefere passar o resto de sua vida na cadeia ou em seus braços. Fugêncio ataca Adela. Para se defender, ela pega uma garrafa de vidro e bate em sua cabeça. Ela consegue fugir. Pabllo e Abel pedem desculpas à Luz. Ela vai para seu quarto e Dona Pura impede que eles vão atrás. Ângela pergunta a Leonardo se está tudo bem e ele fala que não. Ele conta que sua mãe não está respondendo ao tratamento. Ângela pergunta o que pode fazer para ajudá-lo. Ele a pede um favor. Leonardo fala que ela está triste. Ângela fala que de repente se lembrou de tudo o que passou e ficou triste. Leonardo fala que sua ferida ainda é muito grande. Ela pergunta o que o médico falou e ele diz que só tem mais notícias. Ângela abraça Leonardo que está chorando. Luz conta a Dona Pura que não sabe o que pensar e conta que pensou que tinha encontrado uma família e os netos da senhora vêm com isso. Dona Pura fala que eles já estão arrependidos do que fez. Luz fala que não está pensando em ter um namorado por enquanto e a senhora conta que em breve ela terá que dar uma nova chance ao amor. Luz fala que talvez mais não agora e tem que resolver suas coisas. Dona Pura fala que ela tem que encontrar um homem bom que a ame. A senhora insiste para que ela fique e diz que sempre espantava as mulheres que apareciam na vida deles. Mas com ela é diferente. Ela quer que ela fique. Álvaro está no banheiro do aeroporto e liga para o juiz e quer confirmar que seu casamento com Ângela está cancelado. O juiz desliga. Álvaro liga para Dário e explica a situação. Ele fala que seu casamento é nulo diante da lei segundo o juiz que ele subornou. Álvaro pede que Dário fale com seu advogado. Dário vê a Ângela ao sair de sua sala. Ele vai até ela e a chama para uma conversa. Ângela lembra que foi Dário quem a dopou no dia do casamento. Ele pede que ela não faça um escândalo e a chama para ir na sua sala. Ângela fala que ele é cúmplice de Álvaro. Dário pede que ela se acalme e pergunte o que ela faz ali e questiona se ela foi ali para jogar com Álvaro e a pergunta por que não volta para seu povo. Dário fala que ela está humilhada e pergunta o que ela ganha, ficando ali. Ângela fala que isso é assunto seu e que ele não sabe nada sobre ela. Dário fala que Álvaro lhe contou tudo sobre ela e mais uma vez insiste para que ela vá embora e completa falando que Álvaro nunca a levou a sério. Ângela dá um tapa em sua cara. Ela ordena que ele não volte a falar assim com ela e pergunta sobre Álvaro e por que ele não mostra sua cara. Dário fala que ele está viajando em sua lua de mel. Dário pergunta se ela precisa de algo mais e Ângela nega falando que Álvaro irá pagar por tudo que fez. Ângela liga para a advogada e conta onde Álvaro está. Fugêncio vai até a delegacia e denuncia Adela pela morte de Gabino. Ângela liga para Edi e conta o que aconteceu com Dário e a raiva que está sentindo. Ela pergunta se tem sentindo seguir na cidade. O amigo tenta acalmá-la. Ângela chora no chão do banheiro. O padre Marcos liga para ela e conta como o povoado está feliz. Ângela fala que está com muita saudade. Adela vai até uma vizinha e ela fala que todos a estão procurando, acusada de matar Gabino. Ela fala que foi Fugêncio. A polícia aparece e a mulher lhe dá um pouco de comida para que consiga fugir. Sandro mais uma vez pede perdão. Leonardo chama pelo pai e o médico diz que já está na hora de levá-la. Ângela acalma Leonardo. Mirtes é levada para a cirurgia. Adela está procurando um lugar para onde possa fugir. Leonardo fala que pensou que o tratamento iria funcionar, mas não. Ângela se aproxima de Léo e diz que sempre estará com ele. Leonardo pergunta como pode acontecer o pior e o melhor ao mesmo tempo em sua vida. Leonardo está prestes a beijar Ângela e Alma aparece o chamando. Leonardo pergunta o que ela faz ali. Alma pergunta como estão seus pais. Alma diz que ligou para sua mãe e ela não atendeu e ligou para a casa. E lhe contaram o que aconteceu e veio imediatamente à cidade. Alma pergunta o que Ângela é de Leonardo. Leonardo e aí EON Marx E aí E aí E aí E aí E aí E aí